Maira convida você! A loja tá reformando, tá? Em breve tem a reinauguração da Espetáculo Boutique. Fica aqui pertinho da TV Marília, 7 de setembro, 1435. E o calçado, como eu já falei, né? Uma linda sandália da Arezzo, lindíssimo. E o meu cabelo foi uma inspiração do Mais Lindo de Marília, um moicano, rabo de cavalo com esse moicanão alto, com make-up hoje de Doni Júnior. Um beijo pra você, pra toda a equipe do Espaço Leandro Gustavo, o Roberto, que tá ligadinho, né? As manicures, a Cláudia e a Edna. Muito obrigada a todos, tá? Um beijo. Obrigada pelo carinho. Amo vocês. Agora eles estão, nesse momento, fazendo o editorial com o Diego Paes, com algumas meninas. Em breve, novas fotos, tá? Com o editorial do Espaço Leandro Gustavo nas redes sociais. Tipo o Espaço Endereço, né? Agora a gente vai, então, pro jantar de confraternização lá no Chaplin do Fundo Social de Solidariedade e também comemoração de aniversário da Eutália Batalhola em mais um quadro. Fala, Eutália, linda! Um beijo pra você e pra Silvia e a cetose. Rodô! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo! Eutália Batalhola! Que gostoso, né? Gravar com você, com a Silvia. Ai, vocês são divertidíssimas! Eu sempre dou muita risada e me sinto muito bem ao lado de vocês. Um beijo bem carinhoso e parabéns! Saindo daqui, a gente vai lá da casa da Eutália. Dá um beijo nela. Né, Eutália? Né, Renato? Né, Ele? Né, Thaís? Nós vamos falar. Irá convida a você! Tchau, tchau!